Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como descrever a sua cidade em inglês. Vamos lá, então? Você já aprendeu a descrever o local onde você mora em inglês? Se alguém perguntar para você como é a sua cidade em inglês, você sabe responder? Bom, nesse vídeo nós vamos aprender. Nós temos aqui o acesso à plataforma em inglês Paraná, que você pode acessar quando você quiser, digitar o seu login e a sua senha, você vai lá no nível 1, unidade 3, lição 4, o vocabulário Prédios e Lugares pela Cidade. E aí você vai realizar as atividades que tem aqui na plataforma para que você possa aprender sobre esse assunto. A gente vai ver aqui um pouquinho do que tem na plataforma sobre esse assunto. Vocabulário, Prédios e Lugares pela Cidade. Então aqui nós temos primeiro a Bridge. O que vocês acham que é a Bridge? É a ponte, né? A gente consegue ver ali na imagem. Temos também Street, que é a rua, e o Restaurant, que é restaurante. Aqui nós temos Park, que é o Parque. Museum. Museum, gente, é o Museu. Shopping, que é a loja. Temos também aqui Building, que é o prédio, né? Essa construção, essa edificação. Pode ser prédio, pode ser edifício. Temos o Skyscraper. Esse é o Arranha-Céu. São aqueles prédios muito altos que nós temos na cidade. Ele em inglês se chama Skyscraper, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os artigos indefinidos. Quais são eles? A e M. Nós usamos os artigos A e M antes de um substantivo inespecífico no singular ou antes de adjetivos que precedem substantivos assim. Então, ou nós vamos ter ele antes de um substantivo ou antes de um adjetivo que vem ali logo, né? Anteriormente ao substantivo. E vejam bem, a gente usa A e M sempre quando nós tivermos um substantivo no singular, certo? It's a shop. É uma loja. Então, A e M significa um ou uma. Os dois têm o mesmo significado. Ah, mas e aí? Quando que eu uso o A e quando que eu uso o EN? Bom, o A você vai usar antes de consoante e o EN você vai usar com vogais. A e o U. Então, use EN antes de um substantivo ou adjetivo começando com A e o U que são as vogais. Olha o exemplo. It's an expensive shop. É uma loja cara. Ou, it's an office. É um escritório. No primeiro exemplo, nós temos ele antes de um adjetivo. Mas nós temos shop, né? E o adjetivo começa com a letra E, vogal. Então, nós usamos EN. E temos também office, que é um substantivo começado com a letra O e a gente usa EN. There is, mais a O and, que a gente também vai usar o I e o and, junto com o There is, seguindo essa mesma regrinha. O exemplo. There is a big park in New York. Há um parque grande em Nova York. E agora que você já aprendeu falar, né? E descrever a sua cidade, eu vou propor uma atividade escrita pra vocês. Vamos supor que você está em uma agência de viagens e precisa escrever um relato de como é a sua cidade. Descrevendo os lugares de uma maneira que instigue a curiosidade das pessoas para conhecê-la. O que você escreveria? Então, pense. Você vai escrever um texto falando da sua cidade de maneira que a pessoa que está lendo e não conhece a sua cidade tenha vontade de conhecê-la. Então, você vai escrever um relato, né? Contando como é a sua cidade. E tem aqui alguns passos, ó. Faça primeiro um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias. Tudo que vier na sua cabeça, você vai registrar no papel sobre a sua cidade. Em seguida, você vai organizar essas ideias e ver o que realmente vale a pena colocar no seu texto ou não. E depois disso, você vai pensar no objetivo do texto, pra quem que você está escrevendo esse texto e que linguagem você vai utilizar. Faça um rascunho, revise e corrija os erros que você acabou cometendo ali. E depois, no final, você vai fazer a versão definitiva desse texto, que nós chamamos de versão final. Então, nesse vídeo, alunos, nós falamos sobre como descrever a cidade. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!